Fala galerinha! Trouxe mais um tutorial para vocês! Como desenhar um óleo no Ibisixpante? Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a vocês que se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo! Vamos lá! Eu quis fazer óleos mais amendoados, sabe? O formato depende do modelo de óleo que você quer fazer. Começa fazendo o formato de uma amêndoa. Em seguida, faça um pequeno círculo dentro da amêndoa. Se quiser, pode ajeitar, para ficar mais fácil de ver o formato do óleo e continuar o desenho. Em seguida, faça uma linha curvada para fazer a pálpebra. Eu quis já fazer a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha, faça linhas retas. Se quiser, pode usar a régua do aplicativo, para ficar mais fácil. Para fazer os cílios, faça linhas curvadas. Nunca faça linhas retas, pois os cílios não são retos. Você pode ver em alguma imagem como referência. A pálpebra inferior ou parte de baixo. Os cílios podem ser retos, não tem problema. Faça outra linha curvada para fazer a pálpebra inferior. Agora, para fazer a pupila, faça outro círculo menor dentro da íris dos olhos. Agora, vamos colorir para ficar mais fácil de ajeitar o desenho. Lembrando que o colorido fica de acordo com o seu gosto. Para fazer a sobrancelha semirrealista, faça várias linhas pequenas. Lembrando que o segundo trágico me dá pra ficar mais fácil de ajeitar o fellow, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto